Olá a todos, tudo bem com vocês? Aqui é o Edson, seu cupido profissional, proprietário da agência de namorando meu e True Love. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tem muitos de vocês que não conhecem o Edson, pois é, eu sou o Edson, que é tão falado no canal, né? Pelas clientes, os clientes. Pra quem não conhece, eu vou me apresentar. Eu sou dono da agência de namorando meu e da agência True Love, agência de relacionamento, que está no mercado já há 29 anos. Eu vou começar agora a gravar vídeos com frequência, pra me apresentar pra vocês. Tirar dúvidas, né? De todos os meus seguidores, meus assinantes. A nossa agência hoje, a nossa história, ela começou há 29 anos atrás. Eu comprei essa agência de relacionamento de uma outra pessoa, né? Que não estava mais querendo mexer. E eu herdei, né? No começo, começou com uma brincadeira. Começou com uma brincadeira entre amigos. Pra quem não sabe, sou militar. E eu vim pra Brasília pra servir o exército. E naquela época, quando eu abri a agência, não tinha internet, não tinha WhatsApp. As pessoas anunciavam na sessão de recados, classificados jornais. E a gente começou assim, anunciando os classificados do Correio Brasileiro aqui em Brasília. E a partir daí, o negócio ficou sério, né? Ficou sério. Porque a solidão sempre foi o mal do século, né? E aí a gente findou a Anjo Meu. Ela ficou praticamente trabalhando por 15 anos sozinha. E foi nessa necessidade de abrir a agência True Love. A diferença das agências de namoro Anjo Meu pra True Love é que a True Love era uma agência que ela tem um custo maior pra entrar nela. Ela tem um custo maior. E a Anjo Meu, ela tem um custo menor pra entrar nela. Então, a Anjo Meu, basicamente, ela atrai um público padrão médio. E a True Love atrai um público padrão alto ou altíssimo. Quando eu falo padrão, gente, eu não falo só financeiro. Eu falo culturalmente também, tá? A nossa agência foi feita pra quem procura o que não há aí na internet. Isso é bagunça ter na internet que as pessoas reclamam muito. Por isso que as pessoas têm espanto. Falaram, nossa, seu Edson, mas tem tanta gente bonita. Tanta gente com nível bacana na sua agência. Por quê? Porque a gente... É a forma que a gente trabalha, profissiona isso. Por quê? Dois fatores importantes. Não basta querer assinar a agência. Você tem que passar pelo CRIV. A gente tem algumas... Alguns CRIVs que você tem que respeitar pra entrar na empresa. Tá? Tem uma entrevista nossa. E a segunda é o valor. O custo pra entrar na agência de relacionamento é maior do que um site de internet. Por quê? Aqui quem faz acompanhamento e apresentação somos nós, cupido profissional. Você não vai falar com a pessoa direto, nem vai ter contato com qualquer pessoa que você se interessar, direto, sem a pessoa antes permitir. Tá? Então, esse é o diferencial da agência. É como se fosse um amigo seu querido, uma amiga sua querida apresentando alguém pra você. Tá? Então, aqui na agência você não tem acesso direto. Ah, mas eu vi uma pessoa no canal. Eu vi no Instagram. Eu vi no site. Eu vi no Facebook. Eu quero contato com aquela pessoa. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer o cadastro da agência. Tá? Fazer o cadastro da agência. Você escolhe os planos. A gente tem vários planos aqui. Pra todo mundo. Todo mundo participa. Eu tenho um plano que tem preço pra todos. Então, você fala. Ah, mas deve ser muito caro. Não. Eu tenho valores pra todos. Cada plano tem um tipo de serviço. Né? Você vai fazer o cadastro. É... Vai escolher o perfil que você deseja. Através da entrevista com o nosso cupido profissional. Um da minha equipe. Ou eu mesmo, né? Tem muitos que eu que atendo. E a partir daí. A gente vai fazer uma busca dentro do nosso sistema. Encontrando uma pessoa bacana, legal pra você. Que se enquadra com o seu perfil, com as ideias. E com o seu plano. Porque o plano também. A gente usa como filtro. Aqui na empresa. A gente vai apresentar o seu perfil àquela pessoa. Então, isso vai depender muito. Da resposta da pessoa. Que a gente vai apresentar. A dar a você. O tempo de resposta. Varia de cada assinante. Tem assinante que é mais rápido. Tem assinante que é devagar. Demora mais. Tem uns que são mais rápido, né? Então, depende muito. Então, por isso que eu sempre falo. Se você for uma pessoa ansiosa. Ou ansioso. Ou está esperando um relacionamento pronto. Sugiro não entrar na agência. Porque vai passar raiva aqui. Porque aqui a gente trabalha com qualidade. E não com quantidade, viu gente? Com qualidade. Então, se você tiver interesse. Em cadastrar na nossa agência. Saber mais sobre a nossa empresa. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. Ou através do site. Que é o www.anjomeu.com.br No nosso WhatsApp. Ou ligação. Já vou avisando. Gente. É muita gente procurando a nossa empresa. Papai do céu tem nos abençoado. Então, é muita gente procurando a nossa empresa. Muita gente mesmo. Então, o atendimento da primeira vez que você liga para a gente. Está realmente difícil. Eu sei disso. Porque muita gente. Se você consegue falar conosco. Procura fazer o cadastro. Porque a gente dá prioridade para quem já é assinante. Quem já é assinante. A gente dá prioridade. Então, você que não é cliente. Que está tentando fazer o cadastro. Eu sugiro uma dica. Ou você manda no WhatsApp. Ou se não, o WhatsApp está muito lotado também. Ou se não, entra no site. Faz o cadastro no site. Vai ficar lá a fila. E a gente vai ligar para você. Entrar em contato com você. Explicar como é que funciona a agência para você. Tirar todas as suas dúvidas. Em relação. E ter você como assinante aqui na nossa agência. Tá bom? Eu sempre vou estar fazendo vídeo agora. Eu vou aparecer mais no canal. Tirando as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida. Vocês podem falar conosco no nosso WhatsApp. Perguntar para a gente lá. Que a gente demora um pouquinho. Mas responde. Tá bom? Outra coisa. Eu vou estar fazendo uma promoção para os clientes. Os seguidores do canal. Os seguidores do canal. Quem for seguidor do canal. Entra em contato pelo WhatsApp. Fala. Sou seguidor do canal. E desejo assinar a agência. Que você vai ter um desconto especial para quem é seguidor do canal. É importante, hein, gente. Você tem que estar inscrito no canal, hein. Tem que estar inscrito no canal. Tá bom? Então, se inscreva no canal. Tira o print. Manda para a gente. Fala. Seu Edson. Sou assinante. Sou seguidor do seu canal. Eu estou... Sou seguidor do canal. Quero fazer parte da empresa. A gente vai dar um desconto especial para você. Tá bom? Olha só. Deus abençoe vocês. Papai do céu. Abençoe todos vocês. Quero agradecer também a milhares de solicitação, de carinho, né, que vocês mandam para mim através do WhatsApp. Estou muito feliz. Estou com vários clientes também fora do Brasil, né, nos Estados Unidos. Muitos clientes nos Estados Unidos, na Itália. Estou muito feliz. E estou muito feliz com o alcance do canal. Inclusive, eu até ganhei a plaquinha, né, de ser mil inscritos. A gente vai fazer um vídeo aí falando sobre esse presente que a gente ganhou do YouTube.